O PSB vota sim, né, presidente? E eu quero agradecer mais uma vez ao presidente Rodrigo Maia. Presidente, Vossa Excelência ficará para a história, no momento de maior dificuldade que o país atravessa, que a Câmara dos Deputados, a legítima Casa do Povo, não virou as costas para o esporte. Parabéns a todos os deputados. Se Deus quiser, a Câmara dos Deputados fará justiça e vai valorizar o esporte. Obrigado ao querido amigo, presidente da Frente Parlamentar do Esporte, deputado Júlio, ao querido conterrâneo, deputado Silvio Costa Filho. Obrigado a todos. Sim ao esporte, sim à vida, sim à inclusão social, o esporte tem pressa, sim ao PL 2824. Valeu, frota também. Um abraço.